Oi! E aí galera do Plenos, vamos fazer aqui uma questão do vestibular da UERJ 2018, segundo exame de qualificação, beleza? A prova saiu hoje no dia em que estou gravando o vídeo, beleza? Mas antes eu vou pedir para você fazer a sua inscrição, curtir, compartilhar e comentar os nossos vídeos, beleza? Bora lá! No triângulo equilátero ABC, H corresponde ao ponto médio do lado AC. Desse modo, a área do triângulo ABH é igual a metade da área de ABC. Sendo W o perímetro do triângulo ABH e Y o perímetro do triângulo ABC, uma relação correta entre W e Y é... Para a gente resolver a questão, que é bem interessante, gostei dessa questão, precisamos estudar um pouquinho aqui o triângulo equilátero. Então vamos lembrar aqui das propriedades do triângulo equilátero. Primeira propriedade, que salta aos olhos aqui imediatamente, os lados todos são iguais. Então vou chamar todos os lados de L. Então ABL, ACL, BCL, tá bom? Agora, do enunciado, a gente sabe que H é ponto médio, ou seja, AH é igual a CH. Como eu chamei tudo de L, aqui eu vou chamar de L sobre 2, obrigatoriamente, metade. Só que tem mais uma propriedade do triângulo equilátero que vamos utilizar. Ele diz, H é ponto médio. Então o segmento BH é a mediana, tá bom? Aquela que corta no meio. O segmento aqui é AC. Só que tem mais um detalhe. A mediana também é altura. Ou seja, a altura faz 90 graus com a base. A gente precisa calcular o perímetro. Ele falou da área aqui, mas eu nem vou me preocupar com isso. O perímetro W é o perímetro do triângulo ABH, o menorzinho aqui, é a soma de todos os lados. Então qual é essa soma? L é um lado aqui. Depois eu vou somar com L sobre 2, que é o outro lado aqui. E por fim eu vou somar com... Opa, não tenho aqui. Vou chamar de H. Então com H. Só que pra gente fazer uma comparação com o perímetro Y, a gente precisa calcular o perímetro Y, a gente observa que o perímetro Y é a soma de todos os lados também, só que é de ABC, o triângulo ABC. Então é L mais L mais L. Então é 3L. Agora olha que coisa chata, como eu estava dizendo. H está aqui e aqui não tem o H. A gente precisa estabelecer uma relação entre H e L. É a fórmula linha da altura do triângulo equilátero. Eu vou deduzi-la aqui rapidamente, tá? Então vamos deduzir a fórmula. Eu sei que esse triângulo ABH é retângulo, aqui no ponto H. Tem hipotenusa L e os catetos L sobre 2 e H. Então eu vou utilizar Pitágoras pra calcular. Vamos começar? Então L ao quadrado, que é hipotenusa, é igual a H ao quadrado, que é um dos catetos, mais L sobre 2, que é o outro cateto aqui, do quadrado. Então aqui vai ficar L ao quadrado igual a H ao quadrado, mais L ao quadrado sobre 4, certo? O 2 aqui embaixo foi elevado ao quadrado também. Vou passar o L ao quadrado sobre 4 pro outro lado. Então eu vou ter L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4, igual a H ao quadrado. Pra gente estabelecer aqui a conta, vou colocar 4 em cima, 4 embaixo, né? Pra ter o mesmo denominador. Isso aqui fica tudo sobre 4, evidente. 4L ao quadrado menos 1L ao quadrado. Fica 3L ao quadrado. E aqui fica H ao quadrado. Eu vou escrever aqui, tá? H, tô tirando o quadrado, passo pra lá como raiz, fica raiz de 3L, o L tá fora da raiz, tá? Dividido por 2, né? Aqui é 4, tiro a raiz e virou 2. Por fim, o que que eu vou fazer? Eu vou escrever novamente o W e o Y. Então o Y, eu já vi que é 3L. O W é L mais L sobre 2, mais o H. Agora o H, a gente acabou de ver, é raiz de 3 sobre 2, vezes L, tá? Agora a gente precisa saber qual dos dois é maior ou menor pra estabelecer a relação de ordem, né? Ou seja, ver quem está na frente. Vamos começar, então, pensando assim, ah, eu acho que o W é maior. Não é. Vamos ver? Então eu vou escrever assim, ó, W quadradinho, já vou explicar o quadradinho, não entrem em pânico. W quadradinho Y. O quadradinho vai ser substituído por um maior, ou menor, depende do que nós vamos operar aqui. Então isso aqui vai ser a mesma coisa aqui. Aqui, vamos fazer umas continhas pra facilitar rapidamente, tá? Aqui, ó, sobre 2, multiplica por 2. Então isso aqui tudo vai ser dividido por 2, tá? 2L mais L é 3L, mais L raiz de 3. Então é 3L mais L raiz de 3, dividido por 2. Esse é o W. Então eu vou colocar aqui o W. 3L mais L raiz de 3, dividido por 2. O quadradinho, que eu não sei ainda se é maior, menor, igual. 3L, que é o Y, tá? Eu poderia até fazer o seguinte, se vocês quiserem, tá? Cancela aqui, cancela aqui, cancela aqui. Tranquilo. Não tem problema nenhum, tá? Agora, nós vamos observar. Então nós temos 3 mais raiz de 3, dividido por 2, quadradinho, 3. Ou seja, a gente quer saber, é igual a esse quadradinho? No lugar do quadradinho, vai igual? Vai o maior? Vai o menor? Vamos ver quem que tá na frente. Eu vou passar o 2 pra lá. Então eu vou ter 3 mais raiz de 3, quadradinho, 6. Vou passar o 3 subtraindo. Então é raiz de 3, quadradinho, 6 menos 3, 3. É como se eu estivesse operando uma equação, uma igualdade, mas não é. A gente não sabe se é igualdade. Agora, veja, quem que é maior? 3 ou raiz de 3? Obviamente, o 3 é maior que a raiz de 3. Então o quadradinho vai ser substituído por este símbolo aqui. O 3 é maior que a raiz de 3. Portanto, o Y é maior que o W. Olha só. Quais são as opções aqui? Essa aqui tá fora. Essa aqui tá fora. Essa é possível. Essa também é possível. O Y sobre 2 vai ser 3L sobre 2. Vou colocar mais um quadradinho aqui. Do outro lado, a gente tem 3L sobre 2. Vou separar, quebrar em duas frações aqui. Não tem problema, né? Mesmo denominador. Mais L raiz de 3 sobre 2. É óbvio, é óbvio que o sinal é desse lado. Por quê? Porque a gente tem o 3L sobre 2 aqui e aqui também. Só que a gente tem uma soma e o L positivo. Então, você tá somando caras positivos com esse cara aqui. Ele é maior do que o próprio cara. Entendeu? 3L sobre 2 mais alguma coisa positiva é maior do que o próprio 3L sobre 2. Tá bom? Então, a alternativa é a C desta questão. Porque o W é maior que o Y sobre 2 mas é menor do que o Y. Tá bom? Bom, beleza? Essa questão é uma questão interessante. Não é porque a área está dividida pela metade que significa que o perímetro também foi dividido pela metade. Tá bom? É o caso aqui. O perímetro não foi dividido pela metade. Você vê que o W é maior que a metade do perímetro do grande triângulo que é o ABC. O perímetro Y. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Peço novamente sua inscrição, sua curtida, comentário, compartilhamento dos nossos vídeos. Beleza? Bons estudos e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho